Bem 10 Extinção Alien X Extinção Alien X Versão brasileira Cinevídeo Presta atenção Benjamin, a chave para o Marshmallow bem assadinho é o giro constante, desse jeito Beleza vovô, eu entendi Perfeito Ah, isso é que é noite de verão perfeita Sua prima Gwen está perdendo o mesmo Sinceramente, quem prefere estudar em vez de viajar? Não importa, é legal um tempo só dos meninos Merner, está queimado Valeu vovô, foi mal, eu não estava prestando atenção Ah, tudo bem Tem sido só aventura com esse relógio, não é mesmo? Vovô, cuidado Corre Ai meu Marshmallow Não atrapalhe, velho Ah, a quem está chamado de velho? Você Vovô Aí, mostrando o feio do espaço Você é o quê? Um vendedor de Omnitrix? Adivinha só Eu já tenho um E eu também sei usar muito bem Eu também Resistir provocará apenas mais sofrimento Palavras bonitas Só me dão mais raiva Você sempre tenta interromper Chega a ser cansativo, Max Se você soubesse que nunca consegue ajudar Como sabe quem eu sou? Vovô Você vai Errou Quem? Quem é você? Eu sou no seu destino Calma, peraí Não Ben Vou deixar você vivo Considere isso um presente Ah, não De novo, não Quem é você? Vovô Mais ou menos Deixa eu ver o que aconteceu Ele levou o Omnitrix E também fez um estrago no seu braço Fica parado Vai incomodar um pouco Prontinho Novinho em folha Não acredito Pode crer O regenerador de moléculas Sempre dá Uma mãozinha Sinceramente Não foi o pior que ele já fez com você Quer dizer Óbvio Comigo Ah, isso tá esquisito Vovô Que bom que você tá bem Vocês vão ficar bem Pode ser que vocês sintam... Agora me deu uma vontade de comer anchova frita caramelada É, você sente uns desejos doidos Pera Que alien era aquele Eu quero o meu Omnitrix de volta Desculpe, Ben Infelizmente você perdeu o seu Omnitrix Pra sempre Diário de bordo Maximilian Tennyson Coordenada interdimensional 12041.5 Mais um Ben dimensional foi atacado hoje Outro Omnitrix perdido Para a entidade Alien X Pelo menos esse Ben sobreviveu Já era pra eu estar acostumado, mas Enfim, não é nem mais sobre a minha vingança Não enquanto tem Benz para salvar e Omnitrix em jogo Mas o Alien X Tenho que descobrir porque eu estou sempre um passo atrás dele Preciso de uma dimensão que ele não atacou Vou chegar lá e ficar esperando Ali Marcar coordenada 27998.3 Parasitas fásicos É proibido estacionar nessa zona dimensional? Tá legal Vamos arriscar Sequência de autodestruição iniciada Chega Acabou, Somboso Eu vou virar um choque rochoso Oi Que tal me soltar primeiro? Gwen Eu não mandei você ficar dentro da lata velha Você sempre se mete na diversão Qual é a diversão nisso? Um palhaço do mal hipnotizou o vovô Me amarrou com um balão de loja de festa barata Eu peguei muito caro por isso E agora ainda quer roubar a lata velha De novo É, por que você está fazendo isso? Você já não tem um carro de palhaço? Não é tão espaçoso quanto você pensa Fora que eu divido com o Randy E ele sempre deixa a roupa suja lá Ai, desce pra lá Eu não vou começar a falar disso não A questão é que eu vou trocar de carango Seus pais não te ensinaram a não mexer em fio desencapado Peraí, o quê? Ai, desculpa O que você falou mesmo? Os seus pais não te ensinaram que borracha não conduz eletricidade É que eu pensei que fosse luva de loja de festa barata Por que está todo mundo zoando a loja onde eu comprei agora? Não é barata não, hein? Olha só o cartão deles aqui Olha só a firmeza desse cartão Está distraído, Zoboso A gente está no meio de uma briga Bobô! Não liga pra mim, não, Gwen Eu não estou hipnotizado Eu estou muito bem Essa foi por pouco Beleza, Zoboso Você está pedindo Bobô, sai do transe Oi, Gwen Acho que eu dei uma distraída Eu estava pensando que o Zoboso me hipnotizava E tentava roubar a lata velha de novo Imagina, que loucura É isso mesmo que está acontecendo, não é? Quero ver desviar tudo dessa Ué, o que foi? A alta velocidade estava deixando a luta muito mais emocionante Aqui em cima Eu confesso que eu concordo com ele nessa Ah, qual é? Acabou? Isso mesmo Graças ao nosso trabalho e equipe Agora é só esperar a polícia chegar Boa, equipe Tennyson Ah, que coisa chata Realmente a algema funciona melhor do que amarrar balão E a tal da lojinha de festa era meio fuleira mesmo Agora sim, crianças Voltamos à estrada Chega de interrupções Pra onde vamos? Uh, a gente ainda não viu a maior espiga de milho do mundo Tem 15 metros Nem a tigela de salada de ovo de Duluth E você, hein, Ben? Quer ver alguma coisa antes das férias acabarem? Quero Quero me ver bater o recorde dos lutadores de sumô no tablet Para, tira a cara dessa tela E o hall da fama dos pretzels Qual é, Ben? Eu sei que você adora pretzel Hum, acho que eu superei Tá bom Fala o que te incomoda Ah Vai ver, eu preciso de umas férias A gente já tá de férias Férias de verão Ah, vai ver, eu preciso de férias das férias De tanto viajar e salvar o mundo Confesso que até eu estou cansado Eu não tô cansado, vovô Eu só tô Não fala entediado De novo, não Tá, não vou Mas eu quero fazer as minhas coisas, sabe? A gente tá fazendo as suas coisas Desde que você achou esse relógio Eu sei porque a gente tá do seu lado o tempo todo E aí? Você não quer mais ser herói, então? Ou você não quer ser herói com a gente? Que crimão Não leva pro pessoal, prima É que os meus aliens são irados E eu nunca consigo usar o potencial máximo Porque tem sempre alguém ajudando E qual é o problema? Não faz mal pedir ajuda Essa é a questão Eu não pedi ajuda Eu aguento qualquer coisa que vier Mas o que que é isso, gente? Ai, isso vai ficar roxo Crianças! Valeu, vovô Quem é aquele otário brilhante ali? Eu não sei Mas fez um belo estrago na lata velha Ah, é? E eu vou fazer um belo estrago nele Espera! Qual é a tua estrelado? Pera, isso são omni-trixes? São sim E eu sei o final próximo da coleção Ok Tô oficialmente assustado E o antídoto pra isso é uma coisinha que eu chamo de hora do herói Ei, o que você tá fazendo? Telecinese? Vacilo Descarregou? Vacilo Recarregou? Estranho Mas tá valendo Eu vou fervendo Ah, teletransporte também Ah, você se acha rápido, né? Não é tanto assim, né? De novo? É sério isso? Quem é você? Recarregou de novo Tá bom Olha só o que que é rápido XLR-8 Ou não XLR-8 O Enormossauro também serve muito bem Tá, tá, tá Você tem vários poderes maneiros É pra eu me portar Deveria Nós somos infinitos Otário ao infinito Impressionante Agora é nossa vez Nossa? Querendo aceitar ou não O Ben precisa de ajuda Tomara que a gente possa ajudar Vovô, olha Ah, um caminhão Eu tive uma ideia Vem aqui, Gwen Tempo Porque eu descarreguei Eu já tô vendo que vai ser uma luta mega épica E eu quero te dar a batalha que você merece Então marca uns cinco aí Dá uma alongada ou faz um monólogo explicando sua história Eu começo pra você Era uma segunda normal no esgoto onde você morava Até que um caminhão despejou produtos químicos e você... Piadas Eu me lembro de piadas Vem brigar com alguém do seu tamanho, tá legal? Vai se arrepender disso Ei, a gente tá no meio de uma luta mega épica Eles dois nem tem poderes Ai Ben, anda Vem passar Vem Ben, vamos agora Esse cabrito saiu do nada Não era cabrito, não Alço espacial Ai, não Ai, não Então, quem é o amigo novo? Ah, bom Quem quer que seja um caminhão de dez toneladas só vai atrasar Eu ia acabar com ele, só que vocês dois se meteram Você usou o melhor que você tinha e ele mal piscou A gente salvou você Vocês me salvaram Tava tudo do jeito que eu queria Sendo jogado na lateral da lata velha Esse alien parece mais forte do que tudo que já enfrentamos Mas que eu vi o Gax Então eu vou ser ainda mais forte que esse mané também Chega, chega A Gwen tem razão, Ben Temos que pensar direito Ele tem cópias do relógio Não pode ser um ataque aleatório E vocês não sentiram nada de familiar nele? Sim, ele é um vilão A gente viu vários dessas férias Precisamos de mais informações antes de partir pra batalha Fala depois, vovô Isso vai ficar roxo Como assim? Outro vovô? Mais ou menos Meu nome é Maximilian, mas pode me chamar de Maximus Muito prazer, Maximilian Você é familiar, hein? Meu nome é Max Tennyson, mas pode me chamar de vovô, tá legal? Não, eu não vou fazer isso Ah, oi? Isso é muito esquisito Até pra gente Verdade, mas olha só como ele é bonitão Tem roupas legais e tem muito carisma É como se fosse o... Max do futuro Dimensão alternativa Mas quase isso Você sempre foi a esperta Eu não tenho tempo pra isso Arranje tempo O futuro do Omniverso está em jogo Do... Omniverso? São todos os universos da existência juntos em um E o Alien X está atravessando todos Alien X X do tipo mistério Ou X do tipo 10 numeral? O que? Eu sei das coisas É um mistério, realmente Ele vaga pelas dimensões com uma missão Roubar todos os Omnitrixes que ele conseguia botar as mãos Eu tentei de tudo para proteger o meu Benjamin Mas fracassei O seu Benjamin O que houve? Nós temos que agir, ele é forte demais Relaxa aí, Max Eu consigo Benjamin Eu não vou falhar de novo Eu não posso Você está caçando o Alien X? Show, me dá umas dicas que eu vou... Não Eu estou caçando você, Benjamin Enquanto você usar esse Omnitrix Vai ser alvo do Alien X Quando ele te achar de novo Eu vou estar lá para impedir De uma vez por todas Nossa, vovô Ele é uma versão boladona de você Eu sou a versão boladona de mim Eu não sou isca de ninguém Eu sou o herói que a dimensão precisa para ganhar do Alien X E eu não quero ninguém aqui me atrasando nem me atrapalhando Retira o que disse Você não sabe como é sortudo Está me chamando de sortudo, vovô Max falso? Não, não, espera, espera aí Calma, pessoal Eu já vi Bens demais perderem Eu não vou perder outro Só quero ajudar você Ah, você espera que eu acredite? Ele chegou Ainda temos uma chance de fugir Mas vai ter que ser agora Eu me escutaria, Ben O carisma não mente Os vovôs estão certos Precisamos de tempo para pensar Eu já disse que dou conta Não, de novo, não Oi, tudo bem? Segundo andar, vamos Isso vai acabar em breve Não vai acabar nada Corre, Ben, corre Ah, qual é? Você não vai conseguir fugir Ah, é? É você que devia fugir de mim Beleza Round 2 A ira do Rath Então fala aí, Aliens O Rath comeu sua língua Minha vitória é inevitável Isso quer dizer pra sempre? Porque o Rath aqui tem sete vidas Há! Ah! 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 O que é isso? Tá legal. Agora são seis vidas. Seu heroísmo é ligeiramente mais impressionante que o dos outros, Ben Tennyson. Mas ainda assim é inútil, como sempre será. Eu não vou deixar, monstro. É, foi isso que eu disse. Parte demais, Max. De novo. Não! Pera, o que? Isso não está acontecendo. Sim, já aconteceu. Ele te machucou? O meu relógio, eu perdi. Como? Trava de segurança. Nem todos os Omnitrixes têm uma. Mas já vi outras vezes. Agradeça por ainda desistir para sentir falta. Agradecer? Eu perdi tudo. Você tem que me ajudar a pegar de volta. Não, não tenho. Graças à sua cabeça dura, o Alien X está a um passo do objetivo final. A gente deve poder fazer alguma coisa. Vamos para uma dimensão onde o Ben ainda não achou o relógio. Você chega lá primeiro e traz para cá. Não, não é tão simples assim. Mesmo que fosse, eu estou preso aqui agora. Diferente do Alien X, eu não posso pular pelo universo sem ajuda. Eu perdi minha nave e o meu gerador de portal nela. E não tem ninguém para você chamar? Sei lá, pedir carona para o fio do futuro, talvez. Futuro, não. Outra dimensão. E não tem serviço de reboque ou universal que apareça do nada. Quem? O quê? Nossa, outro tipo de diamante. O que quer aqui, Cristal Sapiano? Me chama de cromático. E eu não quero briga. Max, é, ou, é, Maxis. Como sabe quem eu, quem nós somos? Você não virou esse alien ainda. Relaxa. Uma hora você vira. Provavelmente. Você... sou eu? Não acredito. Ei! Pode acreditar. Deixa ele, quer dizer eu, quer dizer ele, falar. E há quanto tempo você tem o seu Omniclix, seu de outra dimensão? Não, eu cheguei tarde. Então ele já passou por aqui. Você sabe do Alien X? Não é disso que nós chamamos. Nós? Os encanadores. Alô? Sério? Ninguém? Os encanadores são uma agência de justiça intergaláctica. E eu sou um deles. Por que encanadores? É, vocês ficam consertando privada. Não deviam ser tipo Força Alienígena? É, sim. É um papo muito interessante, mas é melhor deixar pra outra hora. Não fui eu que bolei esse nome, não, cara. Os encanadores existem há séculos. Começaram na Terra, a minha, como força de lidar com ameaças alienígenas. O meu vô Maxi era membro. Quer dizer que nosso vovô Maxi é... Quem? Eu? Eu pareço um encanador? É, mais ou menos. Mas um encanador de verdade. Quando descobrimos que alguém estava roubando os Omnitrix, me mandaram pra descobrir quem e porquê. Alguma coisa nova além do óbvio? Esse Alien-X se teleporta mais rápido do que tudo que eu já vi. No tempo que eu abro um portal, já deu tempo dele viajar pra outra dimensão. Você viaja pelo Omniverso? Que máximo! Não, isso é impossível. Não com isso. Eu vou com você, eu posso ajudar. Valeu, mas não valeu. Essa é a minha missão. Eu perdi meu Ben e minha Gwen pra aquele monstro. Não vou ficar parado e deixar ele solto. E se ele voltar? Por que voltaria? Seu Ben não tem mais Omnitrix pra roubar. Mas ele tem. Vocês querem me usar de isca? Eu não gosto de ser isca. Agora eu sei que sou eu. Mais ou menos. Cara, isso é muito confuso. Nenhum dos dois vai ganhar do Alien-X sozinho. Que tal nos juntarmos e deixar ele vir atrás? A ideia de esperar já funcionou e teria funcionado de novo se o novinho tivesse ouvido. Por que tá todo mundo implicando comigo? Eu tava lutando bem até perder o meu relógio. Ele não quis dizer isso, Ben. Que ele é um moleque teimoso? Foi isso mesmo que eu quis dizer. Eu estou sentindo menos carisma nato e mais chatice insensível agora. Escuta todo mundo! Ah? Ah, eu não pensei que fosse funcionar. Mas a gente tem outro eu que ainda vira Alien pra proteger a gente caso o Xzinho volte. Você pega o portal dele emprestado e acha outro Omnitrix pra mim, como a Gwen falou. A gente segura o Alien-X aqui até você voltar. Aí somos nós dois contra um. Nada de atacar sozinho dessa vez. Dobro de Aliens, dobro de Poder de Fogo. Dobro de Tchau, Tchau, Alien X trouxa. Estou sentindo a coceirinha da equipe Tennyson. Por favor, não fala mais nisso. É arriscado. Mas como meu vovô Max sempre diz, sem risco, sem recompensa. Em qualquer dimensão, em qualquer idade, você é bem cabeçadura. Valeu. Eu topo, mas não prometo nada. Tá bom. E agora, rapaz? Vamos bolar um plano. Boa, Ben. Qual Ben? Ah, é. Foi mal. O Ben novinho, mas abusado. Ei. Que lugar você conhece melhor que qualquer outro no mundo? Adrenalândia. Adrenalândia? É irado. Por favor, diz que tem na sua dimensão. Então, não. Que mundo terrível pra se viver. Fechado pra temporada? Então não vai ter nenhum civil perdido no meio do caos interestelar. Interdimensional, vovô. E tem muito lugar pra se esconder. Boa ideia, Ben. Eu sei das coisas. Pronto. Bem preso. Opa. 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 É muito estranho eu conhecer você sem conhecer você. Você acha? Imagina eu. Super esquisito. Pelo menos sabemos que não será um adolescente insuportável. Ben grandão, como eu sou mais velha? Eu não sei se devia... Escolta! Fala que ela fica dentuças. E que ela é... Alta. Você começa a ler livros de magia? Ah, e você tem um crush no Kevin. No Kevin? Eca! Eu vou ficar na minha dimensão. Obrigada. Não falei? Super esquisito. Não importa qual dimensão seja. Uma coisa é certa. Nós somos uma boa equipe. Ben? Vamos pegar o meu relógio de volta. Depois eu comemoro com a equipe. Boa, equipe Tennyson. E aí, cabeça de espaço? Você está na dimensão errada, encanador. Por isso a minha chave não está servindo? Valeu pela dica, xenzinho. Brinca rápido demais. Mas demora para salvar quem você mais ama ou você mesmo. Viagem. Pode vir, brinocinho. Eu não entendo a sua brincadeira. Mas você ainda pode se render e devolver as coisas que não são suas. Não há mais como voltar. Apenas avançar. Ah, ele está com medinho. Ah, aonde foi? Agora, pessoal, fase 1. Beleza. Deixa comigo. Não sai, não sai, não sai. Aí, menino. Fase 2. Vai, vai, vai. Tô indo. Treio de emergência. Tem que funcionar. É, acertei. Chegando, fase 3. Isso é sério? Não, 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 não. Não tenho medo de vocês, criança. Ei, solta ele. Você já pegou o relógio dele. Leva o meu. Em breve, mas devido a sua união inconveniente, preciso repensar a minha misericórdia. Me solta agora. De jeito nenhum. Você ouviu o mini eu. Você ouviu o mini eu. Solta ele agora. Tudo bem, eu? Pera, você é igual ao outro Ben. Igual não. Relógio diferente. Irado. Se for bonzinho, vai ganhar um daqui a pouco. Fiquei sabendo que alguém aqui quer brigar com os Bens. Leva ele pra família. Olha, você é a última linha de defesa se o Alien X derrubar a gente. Amfíbio! Agora você transforma a mim. Bromático! A seu dispor! Bromático! Dois Omnitrixes pelo preço de um? Sua generosidade será bem recompensada. Cansada, por um melhor bonita. Ataca comigo! Beleza! Todo eu é tão maneiro assim! Alguns são melhores, outros viraram as costas pra família e não são. Nós não vamos cometer esse erro. Cuidado! Tudo bem, crianças. É, família é tudo. Se a nossa fosse maior... Gwen, você é um gênio. Nunca mais eu falo isso. A gente tem uma família maior. Aí, outro vovô. Quantos outros eus ainda tem o relógio? São poucos, por quê? A gente precisa de todos eles. Sabe como foi difícil convencer um de vocês a vir? Eu imagino. Mas difícil é meu segundo nome. Seu segundo nome é Kirby. Foi jeito de falar. Vamos! Beth, espera. Calma aí. Se tem uma pessoa que o Ben sempre escuta, é o Ben. Eu já volto. Relaxa, vovô. O Ben tá seguro. Você tá com ele. É, em tese você tá certa. Tô mesmo. Corre, corre, corre! Eu nunca gostei de rodas gigantes. Acabou a brincadeira. O Ben perdeu nessa dimensão, como vai perder em todas as outras. Solta eles. Vamos ver quem é que perdeu. Vocês estão bem? Melhor agora que voltou, primo. Que bom. Por que eu não ia conseguir, senhor? Mentira! Um dos Ben é uma Gwen? É, isso mesmo. E sim, a gente é melhor. Foi por pouco, hein? Eu do futuro. Olha quantos eus! A equipe suprema! Aí, Mini Ben, menos papo, mais estratégia, tá? O Alien X não vai parar por nada até pegar os relógios, então... Que burro esse tênis-son. Ei, tá chamando quem de burro? Sério, é Ken. Tem um monte de tênis-sons aqui. Todas as versões de você deixam mais fácil roubar todos os homenitrizes com a burra decisão de vir para a mesma dimensão. Viemos acabar com você. De uma vez por todas. Se prepara para a extinção alienígena. Que bom que se conheceram antes da derrota. Ele é meu. Seu? Eu vou devorar esse mané. Opa! Peguei! Crianças, está na hora. Ele está jogando muitas. Já era, já era. Deixa comigo, moleque. Tá chamando quem de moleque? Moleque! Loucos, isso é muito maneiro. Depois disso, eu quero muito esse alien no meu relógio. Quase conseguiu. Quase não conta. Vai ser difícil. Santa guacamole! Sortuda, podia usar uma das suas magias agora, né? Sortuda? Mas eu não... Peraí. A sua gui lança magia de verdade. Não dá tempo. Corre! Tanto trabalho para não fazer nenhum arranhão. Não é justo. Esse cara é forte demais. Você acha que isso não é justo? Eu ainda estou sem o meu mini-tricks. Boa sorte pegando de volta. Se tem uma coisa que eu aprendi com 10 anos, é que sempre tem outra estratégia para usar. Se tem uma coisa que eu aprendi com 10 anos... Fala sério, que monte de... Meninos! E Gwen, eu já sei! A gente sabia da estratégia o tempo todo. A cabeça dura não deixava a gente ver. Estou gostando. Explica melhor. Mesmo tendo um monte de nós, a gente está atacando sozinho. A ideia é atacar todos ao mesmo tempo. Juntos. Sincronizar a força. Como uma família. Se vocês segurarem ele, eu posso tentar pegar o relógio para brincar também. O que acham dessa estratégia? É meio vaga, mas é a melhor que tem. Eu topo. Nossa frase no 3. 1, 2, 3. Está na hora de virar herói! É muito bom ter família de novo. Vamos lá, Tendisons. Aqui, vão precisar de armas para entrar na briga. Aperta aí. Uau! E você, Ben? Eu só quero meu Omnitrix de volta. Eu só quero meu Omnitrix de volta. Peguem ele, família! Sim, venham! Incômodos. Perdeu alguma coisa? Está na hora de quê? Hora de virar herói! Não podia pegar outro alien? O que eu posso fazer? O chama é um clássico. Realmente, é mesmo um clássico. E aí, ataque em dupla? Ataque em dupla. Como estamos, filha? Ótimos, vovô. Vocês são a força dele, portanto, a maior fraqueza. Para acabar com isso, preciso acabar com vocês. Ben! Mas eu nem sou o seu, Ben. Todos são meus bens. Você é muito mal, sabia? A vitória é tudo o que eu conheço. Vamos torrar esse mala sem alça. Estamos tremendo. Equipe Jansson! Pode-se despedir, monstro. Isso não combina com a sua roupa, esse deserto. Um relógio é mais que o suficiente. Tem certeza mesmo, Gacinha? Eu aposto que meu sanduíche de pancada de quatro andares acaba com o seu relógio. Parou? Tão perto. Eu cheguei tão perto. Você nunca teve chance. Tanto poder. Mas preferiu seguir sozinho. Você é um eu? Eu tô chocado. Eu não tava esperando essa. Sabia que era familiar. Que vacilo. Benjamin, não é o seu Ben. Ou é? Eu não sou o Ben de ninguém. Diferente desses manés. Eu aprendi que agir sozinho é o jeito certo. Foi o Vilgax. Sempre foi o Vilgax. Eu tava lutando com ele sozinho quando eles entraram no caminho. O meu Max e a minha Gwen. Eu falei que dava conta do Vilgax, mas não acreditaram em mim. E eles pagaram por isso. Então eu provei pra eles que eu não precisava de ninguém. E eu teria provado isso pro hominiverso inteiro. Eu decidi que se eu perdi tudo, todo o Ben deveria perder. O que aconteceu com você foi horrível. E não dá pra mudar. Mas... Você pode recomeçar, se tentar, com alguém pra ajudar uma família nova. Tá falando sério? Ele vai responder pelos crimes. Mas não é por isso que esse Ben é irreparável. Se fosse você, as pessoas que te amam não dariam uma segunda chance? É claro que eu daria. E agora eu até já sei. Eu sei que eu fico ótimo usando couro. E de barba... Vovó! Exagerei? Eu prefiro voltar pra nulidade. Você vai voltar. E depois que pagar pelos seus crimes, vamos passar um bom tempo de avô-neto maligno juntos. Uma viagem sem fim por todo o hominiverso. Ah, cara. Sério? Todo mundo precisa de família. Obrigado por me lembrar disso, equipe Tennyson. Parabéns por salvar o hominiverso, menino. É isso aí, maninho. Mandou bem. Eu não teria conseguido sem vocês. Todos vocês. Verdade. Não teria conseguido sem mim. Ah, para. Como anéis não teriam chegado a lugar nenhum sem mim? Valeu, outra eu. Você foi ótima. Continua assim. Corrigindo. Nós somos ótimas e eu vou continuar. Então, um beijo e um queijo. Um beijo e um queijo. Que tosco. Eu vou roubar essa. Eu vou sentir falta de mim. Vamos dar um espaço pra ele. Não, não, não. Nunca mais me abandonem. Vocês viram o que acontece comigo sem vocês dois? Então, não cansou de nós? Eu prefiro ficar preso com vocês às férias inteiras do que ficar sozinho por cinco minutos. Sabem o que quer dizer, crianças? A equipe Tennyson está de volta à ação. Ai, meu marshmallow. Eu vou deixar o que aconteceu. Não sei o que quer dizer, crianças. Eu não vou deixar o que aconteceu. Eu vou deixar o que foi. Eu vou deixar. Você vai se apoiar.